Aqui eu vou jogar ele de lado, ele vai cair, eu vou manter a mão travada para ele dar uma cueca para querer subir, daqui eu já subo. Fala pessoal, beleza, nesse vídeo eu vou mostrar uma raspagemzinha, quem faz essa raspagem é o leandro novo, então é assim, vamos lá. O cara está aqui, o final do mês, está aqui fazendo guarda, aí o cara vem nas duas pernas lá, aí você pega essa vacina aqui dele, você fecha aqui a guarda, a perna dele, fecha o joelho, aí você vai fazer o que, tem que manter sempre a cara da mão no ferro, por quê? Porque aqui eu vou jogar ele de lado, quando ele cair, eu vou manter a mão travada para ele dar uma cueca para querer subir, daqui eu já subo. Daqui eu ganho os dois pontos, aí depois posso, vou limpar, vou montar a linha mais quatro, fazer mais um trecho. Ó, o cara está aqui, a brazinha aberta, vai no quadril, o cara fechou uma oportunidade, ó, joga aqui. Muitas vezes você também pode, ó, pegar aqui na calça contrária, veja, vou fazer para esse lado, ó. Então pegar aqui na calça, por dentro, do outro lado lá, ó, aqui, para ter a pegada assim lá, eu jogo para o lado. Aqui, ó, aqui eu mandei também a perna dele travada, vai subir. É uma variaçãozinha, mas a mais eu prefiro, a base que eu tomo aqui, ó. Aí você chega aqui, ó, vai ter aquela que eu deixo o pé junto aqui, ó, você fecha, fecha pelo joelho dele, você vai conseguir tirar o joelho, joga de lado, você vai subir, ganha em dois pontos, e depois só para, à vontade, beleza? É isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha comigo, valeu.